Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse podcast eu vou falar qual é o melhor produto para você estar divulgando como afiliado. Qual o melhor? Será que seria o produto físico ou produto digital? Eu não sei se você sabe, mas nas plataformas Hotmart e Monetize e Eduz, na verdade, mais na Monetize e Eduz, você tem a possibilidade de também estar promovendo produtos físicos e ganhar dinheiro, comissões no caso, com a venda desses produtos. Bom, na Hotmart não existe a possibilidade de você vender produtos físicos, só que na Monetize e na Eduz existe essa possibilidade. E muitas das questões que muitas pessoas vêm perguntar, qual seria a melhor forma de vender? Seria os produtos digitais, os infoprodutos ou os produtos físicos? Na verdade, essa é uma questão muito debatida entre os afiliados, produtos, porque, na verdade, não tem qual é o melhor e qual é o pior. Qual é o melhor motivo? Seria, na verdade, seria o marketing que você vai fazer desses produtos. Ou seja, se você tiver um produto digital e você fazer um bom marketing, você vai vender muito ele. Ou até mesmo, de outra forma, se você tiver um produto físico como afiliado, você vender como afiliado nas plataformas Monetize e Eduz, você ganha comissões e vai depender muito mais do seu marketing, como você vai fazer o marketing desse produto e assim você vender ele. Então, na verdade, essa questão depende muito da estratégia que você vai utilizar para vender como afiliado. pode ser que pessoas vendam muito produtos digitais e também existem outras pessoas que vendam muito também produtos físicos. Normalmente, os produtos físicos que você pode estar divulgando, ele é muito mais fácil, digamos assim, para você conseguir fazer sua venda. Por quê? O Brasil, ele ainda está acostumado de fazer compras, o brasileiro, na verdade, fazer compras de produtos físicos. Quando você faz uma venda de um produto digital, tem uma estratégia um pouco mais complexa para você mostrar valor desse produto, porque a pessoa não está acostumada em comprar um produto que não seja palpável, ou seja, produto que você não pega na mão, você sinta ele. Existe, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, um produto digital e também físico, que existe os dois. Um produto que é um e-book, que é um produto digital de um livro X e também um produto desse mesmo livro X, só que é um produto físico, né, palpável. A pessoa que não está muito acostumada em comprar um produto digital, ele vai querer comprar o produto físico, porque ele quer esse objeto na mão dele, entendeu? Então, ele não vai querer comprar um produto digital, porque ele não está acostumado. Só que essa tendência tem a mudar muito com o tempo que os produtos digitais vão crescendo, a internet vai se expandindo também, e o entendimento das pessoas vão crescendo referente a compras de produtos digitais também. Então, na verdade, a tendência seria os dois venderem muito, só que há um público determinado para cada coisa. Existe o público que vai comprar um produto físico, porque, por exemplo, aqueles produtos de masculino, adulto, por exemplo, tem pessoas que compram ele produtos físicos, e não existe produto digital, porque é impossível você ter um produto, digamos, que você tenha aquele produto físico, que é a cápsula, no caso, né, o homem lá vai tomar, ou a mulher, ela toma cápsula para ter um efeito no corpo dela. Então, não tem a possibilidade de você vender um produto digital dessa forma, entendeu? Então, existe muito essa questão também. Mas, é claro, como falei, a tendência é que os dois cresçam ao mesmo tempo, vendendo muito. Mas, na verdade, o produto digital vai crescer muito mais para aumentar mais as vendas futuramente, porque o marketing digital está aumentando muito mais aqui, e os negócios online pela internet, as compras online também, a tendência é aumentar cada dia mais. Então, a questão seria, depende muito do marketing que você vai fazer do produto. Então, não é o produto físico ou produto digital que vende mais, mas sim a estratégia que você fará no produto. Então, isso também, tem todas as questões. Tem a página do vendedor, tem as ferramentas que os produtores, que os produtores de produto físico ou digital fornecem aos afiliados, depende de diversas situações. Mas, em resumo, vai depender da estratégia, como você vai vender esse produto. É isso que vai fazer a diferença no seu negócio, tá ok? Então, esse aqui foi um podcast bem rápido que eu quero passar para vocês, para que vocês entendam um pouco mais e quebre essa questão aí, que muitos querem falar, ah, produto digital não vende tanto como produto físico. Na verdade, não. É como eu falei, depende da estratégia. Bom, espero que você tenha gostado desse podcast. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo também. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva também, para que você não possa perder nenhum conteúdo relevante como esse. ou até mesmo estratégias, dicas de marketing de afiliados ou até mesmo negócios online em geral, tá ok? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau.